Sentimental E faz as músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ela é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essa canção Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Fica como eu fiquei Cada vez mais Sentimental As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ela é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essa canção Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Como eu achei Verá que é natural Fica como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Fica como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Amém